Uma lembrança. Aliás, é uma coisa bem singela da Leite Moça, em recordação a essa marca que salvou você deste naufrágio. Olha que bonitinho esse pinho aqui. Tá vendo? Do Leite Moça. Que bonitinho. O que é que eles mandaram pra você, da Nestlé? Muito obrigada. E mais, aqui está o bilhete, você deve ter alguma carta bonitinha aí. Muito obrigada. E essa cestinha aqui, ó, cheia de Leite Moça. Ai. Ah, que beleza. E eu adoro Leite Moça. Eu também. Só que eu sou diabética. Nada é perfeito, né? Valderias, parabéns pela sua história de vida. Não se levante, meu amor. Pode ficar sentada. Eu fico contigo aqui. Muito, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por essa história de vida tão linda aqui no Grandes Mulheres, nessa data alusiva aos 69 anos desse seu reciclamento. Resgate. Muito obrigada. Obrigado, meu amor. Você é muito bonitinho. Ai, que o quê? Quem é aquela moça que está lá contigo? É minha sobrinha. Uma beleza de moça também. Obrigado, meu amor. Ela veio comigo porque as meninas já não deixam sair só. Ah, mas você está aqui. Bem, todo mundo te vendo. Tá ok. Obrigado, meu amor. Muito obrigada, querida. Obrigado, Valderias. Que coisa mais bonitinha. Obrigado, Valderias. Obrigado.